A infiltração, na frente, a bola para o Tiaguinho. Vai passar o Lucas, recebeu, dominou, a jogada é boa, vem um cruzamento, a bola bateu no goleiro, vai entrando. Gol! Do Gama! Lucas Silva recebeu na linha de fundo, tentava o cruzamento, o Zé Carlos se atropalhou com a bola. O Gama, veja aí, ele buscava ali o passe para a entrada da área, agora bateu no calcanhar direito do Zé Carlos e foi para o fundo do gol. O Gama levou sorte no lance, Lucas Silva, camisa número 2, quando eram jogados 31 minutos do primeiro tempo aqui no Mané Garrincha. Não teve sorte o Zé Carlos, agora 1 para o Gama, 0 para o Criciúma. O Santandré, mesmo com a vitória, vai ficando na quinta posição com 27, olha o Gama chegando com o perigo. Bebeto, entrou nada, bateu cruzado! Gol! Do Gama, aqui no estádio Mané Garrincha. Bebeto, na jogada individual, ele recebeu, foi levando. Veja aí no detalhe, se livrou da marcação do zagueiro Leonardo, bateu cruzado no canto esquerdo do goleiro Zé Carlos, que não pôde fazer o Gama amplia, aqui no estádio Mané Garrincha, quando eram jogados 26 minutos de 30. Agora a Gama 2, Criciúma, 0.